Olá, muito bom dia para você. 12 anos do Bolsa Família, isso significa 14 milhões de famílias, ou melhor, 50 milhões de brasileiros que têm acesso à comida todos os dias através desse benefício. Isso sem contar no acesso à educação e saúde, que são condicionalidades do programa e já foi comprovado em pesquisas de que essas famílias têm mais acesso à educação e saúde. Sobre isso, nós vamos conversar hoje com a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Muito bom dia e seja muito bem-vinda, ministra. Bom dia, Ellen. Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui comemorando 12 anos do Bolsa Família, 12 anos de sucesso, não só as crianças na escola, mas comprovadamente redução da mortalidade infantil, acesso a serviços públicos, acesso ao Pranatec para as famílias, para os adultos. Portanto, o Bolsa Família, na verdade, é uma grande porta de entrada para a população de baixa renda aos serviços públicos. E hoje nós temos novidade, né, Ellen? Exatamente. É isso que a gente vai mostrar hoje aqui. A novidade, olha só, é o novo aplicativo do Bolsa Família no telefone. Todas as famílias vão poder ter acesso a esse aplicativo para ter mais informações sobre o Bolsa Família. Conta para a gente, ministra, o que tem dentro desse aplicativo no celular? A ideia é que a gente ajude as famílias a ter mais um canal de comunicação do governo da Caixa com os beneficiários do Bolsa Família. Nesse aplicativo que pode ser baixado, né, a gente já sabe hoje que 82%, mais de 82% da população de baixa renda tem acesso a telefone celular e pode, portanto, ter mais esse canal de informação. Pode ter informação pelo telefone, nós temos nosso 0800 707 2003 com a Caixa, e agora tem mais essa alternativa. O que as famílias podem ver nesse aplicativo? Podem saber o calendário de pagamento. Muitas famílias, às vezes, têm dúvida, porque o calendário de pagamento, o dia que a pessoa recebe é um dia móvel. Então, a pessoa vai poder saber antecipadamente que dia ela vai receber no mês seguinte. Dez dias antes de começar o calendário de pagamento, ela já vai saber o valor, quanto ela vai receber. Pode saber aonde ela pode tirar o dinheiro, qual é o local da Caixa Econômica, das lotéricas que tem, presta esse serviço para a Caixa. E também uma informação bem importante, que vai estar no aplicativo, que é a mensagem do Bolsa Família. Se a família, por exemplo, não precisa atualizar o cadastro, vai estar lá a informação no aplicativo. Se a criança não está com a frequência escolar correta, também vai ter essa mensagem do Bolsa Família para que a família garanta essa criança na escola. Se a criança precisa vacinar, também essa informação. Então, a gente vai estar conseguindo ter um canal mais direto e seguro para essa família. É, mais um canal de comunicação, né? Eu já estou aqui com o aplicativo, já estou mexendo. Parece ser bem funcional, fácil de mexer, fácil e... Prático. Muito prático, né? Já está disponível nas três lojas, na App Store, não é isso? iOS, Windows e Android. Exatamente. Vamos começar o nosso programa, então, que nós vamos viajar por todo o Brasil hoje com as rádios que participam do nosso programa e também com a sua participação pelo Facebook ou pelo nosso Twitter, www.facebook.tvnbr ou então twitter.tvnbr. Participe com a gente. Vamos, então, para Minas Gerais, ministra. Vamos começar com a rádio Itatiaia, lá de Belo Horizonte. E a pergunta é de Alexandre Nascimento. Bom dia, Alexandre. Muito bom dia, Helen. Muito bom dia, ministra Tereza Campelo. Ministra, hoje como está o Bolsa Família, tanto em relação nacional como em relação a Minas Gerais? Eu digo em relação ao balanço mesmo que a gente tem do Bolsa Família em número de pessoas e formas de evitar que algumas pessoas que já morreram continuem recebendo o Bolsa Família, que hoje é muito bem visto pelo governo, mas é muito atacado ainda pelos partidos de oposição. Alexandre, obrigado pela pergunta. Olha só, qual é o nosso balanço? Primeiro, a Helen já tinha dito, são 14 milhões de pessoas que recebem o Bolsa Família no Brasil. Em Minas Gerais, são 1 milhão e 100 mil famílias que recebem o Bolsa Família. Só para se ter uma ideia, porque o Bolsa Família, além de ser um benefício que chega na família, vai direto no banco, então esse dinheiro não fica viajando, está muito menos sujeito a desvios, ele também é um dinheiro que circula e ajuda a economia de cada estado, de cada município a funcionar. No caso de Minas Gerais, só o ano passado representou 2 bilhões e 100 mil reais de recursos que entraram diretamente. Então, ajuda o comerciante, garante que as pessoas ao fazer sua feira, ao garantir comida em casa, também melhore a economia em cada região. Agora, essa tua pergunta sobre desvios e sobre as pessoas que já morreram é importante porque todo ano nós cruzamos o cadastro do Bolsa Família com todos os sistemas existentes e um dos sistemas chama-se SISOB, que é o sistema de óbitos. Então, se a pessoa já morreu, ela é desligada sim do Bolsa Família. Agora, muitas vezes morre a pessoa, mas a família continua precisando do benefício. Então, morreu, por exemplo, a mãe que era a beneficiária, mas a família continua precisando do benefício, ela tem que atualizar o cadastro, mas ela não perde esse valor se ela precisar. Alexandre, você tem outra pergunta? E no caso de pessoas que já tenham melhorado de vida, conseguido outro emprego, como é que essas pessoas também deixam o Bolsa Família? Olha, o que acontece? Primeiro, toda família tem que atualizar o cadastro a cada dois anos. Isso também é uma condição de se manter dentro do Bolsa Família. Quem não atualiza o cadastro acaba sendo notificado e se não fizer atualização no prazo, também é desligado. Então, a ideia é que as famílias tenham que estar declarando, não só se mudaram de endereço, se mudaram o telefone, várias informações como qual atualizem sua renda. Muitas famílias procuram o cadastro único, vão na prefeitura melhorando a renda porque querem se manter no cadastro único. Por quê? Porque o cadastro único hoje não é só entrada para o Bolsa Família. As famílias têm acesso à tarifa social de energia elétrica, à inscrição do Minha Casa Minha Vida, um conjunto de outras políticas através do cadastro único. Então, as famílias vão, melhoram de renda, mesmo assim querem continuar no cadastro único, procurem a prefeitura, atualizem o cadastro. Muita gente tem saído. O ano passado, por exemplo, 600 mil pessoas saíram do Bolsa Família porque não atualizaram o cadastro, porque não precisavam mais de receber o benefício. Obrigada, então, Alexandre Nascimento, de Minas Gerais, da Rádio Itatiaia, de Belo Horizonte, pela sua participação aqui com a gente. Ministra, vamos então ao Nordeste. Vamos à Rádio Sociedade, lá de Salvador, na Bahia. E a pergunta é de Armando Mariani. Bom dia, Armando. Bom dia, bom dia, ministra Tereza Cantelo. Ministra, 12 anos de Bolsa Família. O programa está alcançando o objetivo, ou alguns ajustes ainda precisam ser feitos, ministra? Bom dia, bom dia, Armando. Bom dia, ouvintes da Rádio Sociedade. Vocês sabem que a Bahia é o estado que tem uma população muito grande, portanto, é o estado que mais recebe Bolsa Família. São 1 milhão e 800 mil famílias aí na Bahia que recebem o Bolsa Família e entram nos cofres do estado, não do setor público, mas na conta de cada uma, mas entra para o estado 3 bilhões e 500 milhões de reais todo ano que ajuda aí a Bahia a continuar dinâmica com a economia funcionando super bem. O Bolsa Família tem todo ano melhorado, todo ano a gente consegue ir avançando com melhorias, como é o caso do APP que a gente está lançando hoje, que vai ajudar que o Bolsa Família, a família tenha mais segurança, tenha mais informação. As coisas têm melhorado muito e o Bolsa Família já mostrou muito resultado. Tinha muita gente que dizia, ah, vai receber o Bolsa Família e as pessoas não trabalham. Hoje a gente já tem prova de que as pessoas não deixam de trabalhar por causa do Bolsa Família. Olha só, o Bolsa Família em média representa 170 reais por família, é um valor que complementa a renda das famílias. Então, muito preconceito existe contra o nordestino e contra a população de baixa renda que recebe o Bolsa Família, mas não tem motivo. O que as pessoas diziam? Ah, recebe o Bolsa Família e não trabalha. Não é verdade, hoje a gente tem como provar que não é isso que acontece. Recebe o Bolsa Família e vai ter mais filho para ficar ganhando o Bolsa Família. Também não é verdade. É no nordeste, entre a população pobre, que mais caiu a taxa de natalidade. Agora, os grandes benefícios que a gente tem e consegue comprovar do Bolsa Família hoje é o quê? Criança na escola. Hoje a taxa de frequência das nossas crianças é acima da média nacional. As crianças pobres do Bolsa Família têm uma taxa de frequência na escola e de desempenho nos mesmos níveis que as demais crianças. E nós reduzimos a mortalidade infantil e os nossos meninos estão fora do trabalho infantil. Essa eu acho que é uma grande vitória do Bolsa Família. Armando Mariani, você tem outra pergunta? Para fechar, fraudes, a gente tem acompanhado fraudes, principalmente aqui na Bahia e Léo, semana passada. Sete mil pessoas envolvidas, pessoas da prefeitura. A fiscalização tem sido mais rigorosa. Muitas denúncias chegam para vocês aí, ministra? Armando, olha só, todas essas denúncias são denúncias que a gente mesmo é que identifica. Então, quando as pessoas falam, ah, tantas pessoas estão saindo do Bolsa Família, isso não foi denúncia de fora. Foi o próprio governo que identificou. Como que a gente identifica? Nós pegamos todos os bancos de dados hoje que existem disponíveis, por exemplo, do INSS, o da RAIS, que é de carteira de trabalho, o SISOB, como eu tinha comentado agora mesmo. Pegamos esses bancos de dados e cruzamos com todas as informações do Bolsa Família, não só do beneficiário, chefe de família, mas das outras pessoas da família que a gente também tem informações. Com isso, a gente identifica o quê? Pessoas que têm uma renda acima daquela renda que é estabelecida na legislação. Essa pessoa é convocada a comparecer à prefeitura e se explicar, explicar, porque muitas vezes o fato de a gente ter identificado uma informação não quer dizer que a pessoa esteja fora do perfil. Então, ela é chamada para dar essa explicação. Então, quem identifica essas eventuais irregularidades é o próprio governo federal. E, com isso, a gente tem melhorado cada vez mais a focalização, ou seja, recebe cada vez mais quem precisa mesmo. Agora, quem tiver informação de uma pessoa que está recebendo e não deveria receber, tem que nos ajudar. Então, liga no nosso 0800 0800 707 2003. Todas as denúncias que nós recebemos têm sido apuradas e isso nos ajuda muito. Obrigada, então, Armando Mariani, pela sua participação aqui com a gente no Bom Dia, Ministro. Este programa que é coordenado e produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. E hoje recebe a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, para falar sobre os 12 anos do Bolsa Família. E também sobre o novo aplicativo para celular. Vamos, então, ministra. A gente recebe algumas participações via internet e nós recebemos um vídeo da Isabela Moura, aqui de Samambaia, no Distrito Federal. E ela vai falar, vai fazer uma pergunta também, ministra. Vamos ouvir. É verdade que o dinheiro do Bolsa Família só pode ser usado para comprar comida? Essa pergunta é ótima. Tem muita gente que acha que o dinheiro do Bolsa Família só pode comprar comida. Preferencialmente, as mães têm comprado comida. Até porque vocês sabem que o cartão preferencialmente vai para a mãe. 92% dos chefes de família que recebem o cartão, que é o titular do cartão, são as mães. O que a mãe, em geral, faz com o dinheiro? Garante alimentação para a sua criança. Agora, elas compram também material escolar, muitas vezes a casa precisa de algum conserto, choveu, quebrou a telha. Pode usar o dinheiro do Bolsa Família para isso. O que a gente tem provado? Que as famílias usam o dinheiro para garantir conforto e segurança para as suas crianças. E é isso que a gente quer. Ótimo. Muito obrigada. Então, Isabela, aqui de Samambaia, pela sua pergunta. Você também pode participar pelo nosso Twitter e pelo Facebook. Facebook barra TV NBR ou Twitter barra TV NBR. Lembrando que o áudio e a transcrição dessa entrevista vão estar disponíveis daqui a pouquinho no nosso site. Em www.ebccervicos.com.br Vamos continuar viajando pelo país. Ministra, vamos agora a Pernambuco. Rádio Cultural do Nordeste, lá de Caruaru. E a pergunta é de Hélio Júnior. Bom dia, Hélio. Bom dia, Helen. Bom dia, ministra. Bom dia a todos. É um prazer participar do programa. Eu estava observando aqui, ministra, aquele dado econômico do Bolsa Família de que a cada um real do Bolsa Família, 1,78 volta diretamente para a economia, já que o cidadão compra ali no mercadinho, compra roupa, como a senhora bem falou, pode comprar o que quiser. Mas nós vivemos esse momento de crise, de ajuste, e o cidadão assiste à televisão e fica um pouco com medo desse clima todo. Como fazer com que seja preservado esse poder de compra e essa finalidade final do Bolsa Família, que é esse complemento de renda, diante de tantos aventos e de tantas notícias preocupantes envolvendo a nossa economia? Primeiro, o Bolsa Família está garantido. O Bolsa Família segue firme e forte. Esse é o compromisso que a presidenta já assumiu. Vocês podem olhar os recursos para o Bolsa Família, para o orçamento de 2016, já estão garantidos. O que nós temos hoje que combater e o que eu acho que preocupa todos nós, preocupa o beneficiário, mas preocupa todo mundo que vê o que o Bolsa Família já fez por esse país, é que tem muita gente com preconceito que continua atacando o Bolsa Família e atacando a população pobre. Acha que a pessoa é pobre porque é vagabunda. A pessoa é pobre, muitas vezes, trabalhando muito, muito mais do que todos nós. Por quê? Porque não teve acesso a um conjunto, não teve acesso à educação, não pôde se qualificar. Muitas vezes, como no caso dessa seca terrível que a gente vem vivendo no Nordeste brasileiro, planta e não consegue colher. Então, as pessoas têm um apoio no Bolsa Família e uma complementação. Então, o Bolsa Família está garantido, está garantido pelo governo. E, como você mesmo disse, ele não é bom somente para o beneficiário. A pessoa recebe esse dinheiro, como ela gasta, gasta na feira local, gasta com roupa, gasta com material escolar. Isso volta para a economia e faz a economia ficar mais dinâmica. Cada um real que a gente gasta, que a gente investe no Bolsa Família, que a família gasta, retorna para a economia mais do que aquele um real. Retorna um real e setenta e oito centavos. Hélio Júnior, você tem outra pergunta? Tenho, sim. A senhora citava no programa a questão da diminuição da taxa de natalidade no Nordeste, para responder aquela questão das críticas de que as mulheres engravidam para receber o Bolsa Família. Mas eu queria saber o seguinte, depois de doze anos, o que é que falta para diminuir ou acabar esse preconceito? Essa taxa de natalidade ainda é pequena? Essa autonomia que o Bolsa Família pode proporcionar para o cidadão é uma autonomia ainda pequena? O número de pessoas que saem porque melhoram de renda ainda é um número baixo? Ou o que é que falta para diminuir esse preconceito doze anos depois, ministra? Olha, eu acho que falta informação. O que eu acho que é o melhor remédio contra o preconceito é a informação. No caso da taxa de natalidade, por exemplo, caiu a taxa de natalidade no Brasil todo, caiu 10%. Entre os pobres do Nordeste caiu 26%, quer dizer, caiu duas vezes e meia mais do que no resto do Brasil. Então, não só não é verdade que as famílias têm tido mais filhos para receber Bolsa Família, como é verdade que essas famílias já têm reduzido o número de filhos, e as pessoas continuam repetindo uma mentira. Por quê? Eu acho que alguns repetem porque são contra o Bolsa Família e são contra pobres. Agora, tem gente que repete por falta de informação. Então, é importante vocês, que têm acesso à rádio, vocês comunicadores, nos apoiarem aí, levantando essas informações, ajudando a informar a população, para a gente acabar de vez com o preconceito contra a população de baixa renda. Obrigada, então, Hélio Júnior, da Rádio Cultura lá do Nordeste, de Caruaru. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Ministra, vamos agora ao sul do país. Santa Catarina agora é o nosso destino. Rádio Clube de Blumenau AM. E a pergunta é de Tamara Caroline. Bom dia, Tamara. Bom dia. Um ótimo dia a todos que nos acompanham por aqui. E a minha pergunta, então, para a ministra Tereza Campello é com relação ao desenvolvimento social também aqui, claro, do sul, de Santa Catarina. A gente sabe que agora, na última semana, a ministra também deve ter acompanhado a situação das chuvas para cá. O nosso estado também é atingido. E aqui, Blumenau, de onde eu falo, está localizada bem no vale do Itajaí. Uma situação também que complica quando começa a chover mais. A minha pergunta seria qual que são os benefícios que o ministério tem trabalhado, além, claro, do Bolsa Família, mas para ajudar as pessoas que acabam sendo atingidas pelas enchentes, que acabam sendo recorrentes para a gente nesse período de chuva mais frequente. Bom dia, Tamara. Bom dia, ouvintes da Rádio Clube de Blumenau. As ações para ajudar a população nessa situação de cheias, de enchente ou de muita chuva, elas são principalmente do Ministério da Integração. A gente distribui cestas, em alguns casos teve aluguel social, como é quando as famílias realmente são desalojadas e as casas acabam sendo destruídas. Mas no caso do Ministério do Desenvolvimento Social, nós também antecipamos o valor do Bolsa Família quando há decretado a situação de calamidade. Então, no caso de alguns municípios lá no Rio Grande do Sul, com essas cheias e com essas chuvas, já houve decreto de calamidade. Aí em Santa Catarina, nas situações que isso acontecer, nós também vamos antecipar o valor do Bolsa Família, o valor do benefício de prestação continuada, antecipa o FGTS, para garantir que essas famílias tenham recursos para ajudar na sua recuperação. Tamara Caroline, lá da Rádio de Blumenau, você tem outra pergunta? Pois é, a gente também tem ouvintes acompanhando a questão aqui da nossa participação. Eu só gostaria que a ministra também destacasse aí o benefício que esse aplicativo traz também para os beneficiários do Bolsa Família aqui da nossa região. Qualquer beneficiário do Bolsa Família vai ter agora a oportunidade, sem sair de casa, sem precisar ir num terminal bancário, saber quando que ele vai receber. Então, vai estar disponível nesse aplicativo, que é baixado gratuitamente, nas lojas, dentro do próprio celular, a pessoa baixa fácil, eu baixei no meu celular, não precisa ser só beneficiário para baixar. Qualquer pessoa pode baixar agora. Para saber informações de cada uma das pessoas, cada beneficiário tem que olhar o seu, ou tendo o NIS, pode olhar também os valores, porque os valores do Bolsa Família são públicos. Vocês sabem que qualquer pessoa pode entrar na internet, no portal da transparência, e saber quem recebe o Bolsa Família e quanto recebe. Esses dados são públicos, portanto, podem ser disponíveis e vistos também dentro do aplicativo. O que a pessoa pode ver? Quando ela vai receber a data de pagamento? Quanto vai receber no mês seguinte? Isso já vai estar disponível 10 dias antes do início do pagamento. Qual é o local de saque mais próximo da sua casa ou do seu trabalho? E também informações sobre a situação do benefício. Se o benefício está liberado, se a criança está com a frequência adequada, se não tiver, ela vai receber uma informação que chama mensagem do Bolsa Família. Essa mensagem também está disponível dentro do aplicativo. Isso que eu queria saber, ministra. As condicionalidades todas estarão sendo monitoradas também pela família. Se ela está dentro da frequência na escola, se a vacina está ok no posto de saúde, tudo isso ela vai poder acompanhar. Isso, ela só vai receber informação se não tiver direito. Ela recebe um alerta. Ela recebe um alerta na mensagem do Bolsa Família. A frequência escolar do seu filho não está adequada, você tem que regularizar isso. Ou esse menino precisa ir no médico. Então, essa informação, da mesma forma como ela recebia no extrato bancário, vai estar disponível num campo que chama mensagem do Bolsa Família. Obrigada, então, Tamara Caroline, pela participação aqui com a gente no Bom Dia, Ministro. Vamos, então, à Imperatriz, no Maranhão, rádio difusora SUFM, lá de Imperatriz. E a pergunta é de Josafá Ramalho. Bom dia, Josafá. Muito bom dia, Ellen. Muito bom dia, ministra. Muito bom dia a todas e a todos que nos acompanham agora. Ministra, o aplicativo, ele, como a senhora já bem explicou, é para disponibilizar, para agilizar essas informações do Bolsa Família aos beneficiários. Mas o governo estuda a possibilidade de facilitar o recadastramento, atualização de dados do Bolsa Família por meio de algum aplicativo, por meio de internet? Existe essa possibilidade? O governo estuda isso? Não, a gente, por enquanto, não trabalha com essa ideia. Por quê? Porque a pessoa tem que, na verdade, ao ir dar essa informação nova, ela se responsabiliza pelo que ela está fazendo. E a gente não tem essa segurança ainda pelo telefone. Então, a renda da família, ela tem que declarar e ela tem que assinar as nossas fichas. Talvez, no futuro, a gente consiga fazer isso de outra forma, mas, por enquanto, isso ainda não é possível. José Farramalho, você tem outra pergunta? Sim. E a minha próxima pergunta, ela foge um pouco a pauta do aplicativo, mas se torna muito oportuna para o público aqui do Maranhão. Ministra, diante dessa crise que o governo enfrenta, diante da situação de contenção de gastos do governo, Bolsa Família pode sofrer, de alguma forma, redução de gastos, redução de despesas. Como é que fica a situação do Bolsa Família diante dessa crise? Nós estamos fazendo questão de deixar muito claro, o Bolsa Família continua firme e forte. O Bolsa Família está garantido. Os recursos para esse ano estão garantidos. Os recursos para o ano que vem já estão previstos no orçamento. Essa ideia de poder lançar um aplicativo, inclusive, é para dar mais segurança para as famílias, porque fica muito disque-disque, né? Às vezes surgem boatos, ah, vão acabar com o Bolsa Família. Não é verdade. O Bolsa Família não vai sofrer nenhum tipo de interrupção. Ao contrário. Então, nós estamos garantindo nossos canais de comunicação e esse aplicativo é mais um canal de informação segura para a família saber. Olha, tem algum tipo de modificação? Pode entrar lá, pode pegar a informação ou liga para a gente. Agora, não precisa se preocupar. A presidenta Dilma tem garantido que o Bolsa Família está preservado. Não vai ter nenhum tipo de corte, né? E os recursos para o ano que vem já estão previstos no orçamento. Obrigada, então, Josafa Ramalho, da rádio difusora SuFM, lá de Imperatriz, no Maranhão, pela sua participação aqui no Bom Dia, Ministro, que hoje recebe a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, para falar dos 12 anos do Bolsa Família e do novo aplicativo para celular que qualquer pessoa pode baixar para ter informações sobre o seu benefício, sobre o benefício do Bolsa Família. Ministra, nós recebemos já uma pergunta do Twitter, do Alfredo Gomes. Ele não fala aqui de onde ele é. Se a arrecadação de impostos continuar caindo, até quando teremos numerário para o Bolsa Família? Os recursos do Bolsa Família, ao contrário, as pessoas falam muito do Bolsa Família, fica parecendo que a gente está gastando uma enormidade. Eles são 0,5% do PIB. A gente consegue garantir recursos para 50 milhões de pessoas, 14 milhões de famílias com 0,5% do PIB. Então, certamente, não é o Bolsa Família que impacta o orçamento. Nós estamos fazendo todo um esforço para garantir o ajuste fiscal, para garantir que as despesas e receitas permaneçam equilibradas. Agora, não é o Bolsa Família que está desequilibrando nada. Ao contrário, o Bolsa Família tem ajudado a economia a funcionar. À medida que a gente, cada real que a gente investe, que eu já tinha comentado, a gente faz a economia continuar funcionando. Então, o dinheiro que está entrando, por exemplo, a gente falou com o Maranhão, falamos com a Bahia, os recursos que estão sendo destinados para o Bolsa Família são gastos pelas famílias em alimentação, garantem que a feira continue funcionando, que o comerciante continue vendendo. Isso melhora a economia e garante que os impostos continuem sendo gerados, mas principalmente que os empregos sejam mantidos. Quer dizer, o Bolsa Família não é bom só para quem recebe o Bolsa Família. É bom para toda a economia e é bom para o futuro do Brasil porque garante as crianças na escola, garante as crianças com saúde. Portanto, garante também que a gente possa preservar o futuro das nossas crianças. Ministro, para a gente finalizar o nosso programa, queria que a senhora falasse se nesses 12 anos é possível dizer que se combateu na prática a fome no Brasil nesses últimos 12 anos com esse programa. Olha, hoje nós temos, já recebemos das Nações Unidas, para quem não acredita no governo, falar que quem está falando é a ministra que acabou a fome, mas as próprias agências das Nações Unidas já colocaram o Brasil fora do mapa da fome. O Brasil, ano passado, recebeu esse certificado dizendo que o Brasil está fora do mapa da fome. Quando o presidente Lula sumiu em 2003, 10% da população no Brasil estava em segurança alimentar. Hoje, esse número caiu para menos de 1,7%. Agora, nós ainda temos um país muito desigual, precisamos continuar trabalhando. O Bolsa Família é uma forma de ajudar essas famílias a garantir alimento dentro de casa, criança na escola e muitas outras ações precisam ser feitas para que a gente continue melhorando o país. A senhora falou que no ano passado, 600 mil famílias deixaram de receber. A partir do momento que essas pessoas deixam de receber, esse benefício passa para outras pessoas que também ainda precisam? Essa fila do Bolsa Família é uma fila que muita gente, às vezes, acaba tendo algum problema, entrando numa situação de pobreza. Então, nós estamos melhorando o foco no Bolsa Família. O que significa isso? Quem não precisa mais do Bolsa Família sai e as pessoas que precisam estão entrando. A gente imagina que o Bolsa Família hoje está numa situação estabilizada. O Bolsa Família cresceu, muitas pessoas falavam, então é a pobreza que aumentou? Não. Tinha gente que era pobre, precisava do Bolsa Família e não tinha entrado ainda. Hoje, nós imaginamos que esse patamar já está estabilizado em torno dessas 13,8 milhões de famílias. Bem, ministra, infelizmente o nosso tempo acabou. Muito obrigada pela participação e por ter lançado aqui no Bom Dia, Ministra, esse novo aplicativo, que eu tenho certeza que vai fazer a comunicação mais funcional entre as famílias e entre o governo federal. Muito obrigada. Obrigado, Ellen. Obrigado pelo espaço. Estamos aqui, na verdade, comemorando o Brasil todo. 12 anos do Bolsa Família, um programa de transferência de renda que é reconhecido como o melhor programa do mundo. Isso é uma vitória do Brasil. E para você que quer o áudio e a transcrição dessa entrevista, daqui a pouquinho ele está disponível no nosso site na internet, em www.ebccervicos.com.br. Você também vai poder acompanhar essa entrevista toda gravada no nosso YouTube, é youtube.com.br. A gente fica por aqui, eu agradeço a sua participação. Muito obrigada e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto